Isso, já está super conversado e super compreendido, e eu sei disso, tá, Tiago? Eu sei muito bem, tá? Então, gente, semana passada, vamos lá, retomar, a Duda chegou. Oi, Duda. A gente conversou bastante sobre... Fala, Vitor. Antes de começar a explicação, esse trabalho daquela festa noturna, né, de uma imagem noturna, tem um horário? Ou pode ser até de noite? Não sei, até meio-dia, algum prazo assim? Ah, não, gente, assim, o Classroom sempre coloca um horário e coloca uma data, quer dizer, me pede para eu colocar uma data. E como as tarefas são semanais, eu sempre coloco, por exemplo, vocês recebem segunda e eu coloco na próxima segunda. Isso não significa que vocês não possam mandar depois, tá? Eu sempre vou aceitar. Inclusive, eu não... Vocês sabem que eu sou bem flexível nesse sentido, que até o dia do conselho de classe, eu estou aceitando trabalhos. Porque eu entendo que a nossa disciplina, que é de criação plástica, de criação artística, pode ter outros tempos diferentes a uma disciplina que a gente estuda, digamos assim. Então, tem trabalhos que demoram mais, tem trabalhos que demoram menos, às vezes vocês estão com toda disposição para criar e às vezes não. Por exemplo, a Camila se retrasou muito com os trabalhos, mas na hora que ela pegou o pique, ela fez um monte de uma vez e super bem feitos, tá? Então, eu vou... Oi, Camila? Eu estou te devendo mais algum ainda? Depois a gente verifica, tá, Camila? Mas esse final de semana eu não entrei no Classroom para corrigir, então pode ser que vocês tenham mandado algumas coisas que eu não vi ainda, tá? Mas o que eu quero dizer, eu sempre vou estar aceitando trabalho atrasado, basta colocar no Classroom, que tem aluno que ainda está mandando pelo e-mail, quando mandam pelo e-mail eu peço para vocês colocarem no Classroom. Quando chega no Classroom, eu comento o trabalho e mando a nota na hora, tá? Então, mandem sempre pelo Classroom. Nem deu a nota. Luara, não escutei. Fala de novo. Eu te mandei os dois últimos trabalhos pelo Classroom e você, tipo, falou que manda a nota, só que não recebi nada. Mas coloquei algum comentário, Luara? Não estou lembrando especificamente que trabalho. Então, ainda não ouvi, Luara. Eu tenho dois últimos, a semana 13 e 14, só que já faz uma semana também. Quase duas, eu vou ver. Acho estranho, depois vou, peraí. Deixa eu ver se eu registrei aqui. Não, eu ainda não vi, Luara. Tá? Duas semanas, duas semanas impossível, porque eu não passo duas semanas sem corrigir. Acho que faz uns três ou quatro dias que eu não entro no Classroom, tá? Entra lá e me... Deve ser recente, mas eu sempre vejo e respondo na hora, tá? Então, se eu não respondi, é porque ainda não vi. Só tenham essa paciência, que o professor não está todos os dias, todas as tardes, corrigindo, né? Pode demorar uns três, quatro, cinco dias no máximo, até se vocês esperam uma semana, não tem problema. Se sempre chegando o final do trimestre, eu sempre estou relembrando a vocês, falta tal trabalho, falta tal outro, você já sabe, né? Assim como aconteceu no trimestre passado, quando é a data final, eu aviso uns dez dias antes, foi assim que aconteceu, foi avisado, eu digo quais trabalhos faltam, né? E vocês podem mandar até o último dia, em que é o conselho de classe, aí já fecham as notas, vão para o sistema e não tem mais nada que o professor possa fazer. Tá bom? Mas não deixa de mandar, Vitor. Então, a tarefa da semana passada era sobre o Toulouse-Lautré, e vocês tinham que fazer uma pintura noturna. Tudo ok com isso? Sem dúvidas? Sem dificuldades? Sim. Sim. Ótimo. Muito bem. Essa semana, eu mandei para vocês um link com um vídeo para falar de uma artista que eu acho incrível, que é uma artista norte-americano. Então, a gente vai sair um pouco da Europa para conhecer esse artista que se chama Alexander Calder. Eu vou apresentar para vocês as imagens, para vocês conhecerem o trabalho dele, e vocês me falarem as próprias impressões que vocês têm sobre o trabalho desse artista. Só vou adiantar que ele realmente criou algo totalmente novo. E vocês vão me dizer o que é. No e-mail da tarefa, tem um vídeo para assistir. Vocês conseguiram assistir o vídeo do Toulouse-Lautré da semana passada? Não. Sim. Daquela moça que eu estou filmando os vídeos. A Patrícia Camargo. Ela. Alguém mais assistiu? Vocês já devem estar enxuados da Patrícia Camargo. Ou não, Tiago? O que você acha da forma em como ela explica? Eu consigo entender bem do jeito que ela explica. Ela explica rápido, só 10 minutinhos. Isso. Muito bem. Mas tem hora que ela começa a mostrar muito exemplo de obra, daí eu fecho o vídeo. Ah, é? Isso te deixa enxuado? É, que ela fica falando do nome das obras, detalhes, essas coisas assim. E aí fica mais cansativo. Quando fica no análise mais da obra, tu acha mais cansativo? Aham. Tá. Alguém mais assistiu? Ninguém. Então, ótimo. Luana, ótimo. Ok. Então, o Tiago e a Luana estão de parabéns. E o resto eu vou botar tudo de castigo. Gente, tem que assistir esses vídeos. Tá? Não é opcional. É o embaçamento da nossa aula. Faz parte da nossa aula. Eu não assisto tudo. Oi, Luana. Eu não assisto tudo. Eu não assisto tudo nisso até o final. Eu espero aplicar, tipo, falar um exemplo, falar um pouco da história. E daí, depois, eu já vou fazer o ativismo. Vocês são imediatistas. Querem tudo em 10 segundos, né? Mas são vídeos muito... Eu sei como é que é. Ansiedade. Todos nós temos uma dose de ansiedade. Às vezes, dá vontade de adiantar mesmo alguns vídeos, né? Dá vontade de... São interessantes vídeos, galera. Fica bem... Eu sei, mas a gente, às vezes, fica com vontade de botar em câmera rápida, né? Mas tenha paciência. São curtos. E é muito importante esse material. Eu vi que alguns trabalhos de recuperação, por exemplo, estavam embaçados em sites duvidosos. Gente, tipo, todo o resumo, toda a matéria, Wikipedia... Espera em que a Luísa está entrando. Oi, Luísa. Não é que esses sites tenham informações falsas, tá, gente? São sites sérios, em certo sentido. Só que são sites que vão colocar informações muito básicas. Muito... Muito... Básicas demais. Por isso, é importante que qualquer trabalho que vocês façam, os trabalhos semanais, os trabalhos de recuperação, um trabalho de pesquisa que eu possa enviar eventualmente, tem que estar envasado no material que eu envio para vocês. Não em qualquer página da internet, porque eu me dou o trabalho de selecionar conteúdos que têm o que eu considero essencial que vocês saibam, tá? Se não, vocês vão falar de outros assuntos que não são falsos, mas não foram o eixo principal da nossa aula. Tá? Ou informações muito básicas, tipo datas. Eu não me interesso com que vocês reproduçam ou memorissem uma data, né? Eu quero que vocês entendam o essencial daquele artista, daquele movimento, do seu... Do porquê ele pintava assim, de como ele representava as coisas e porquê, do qual é a inovação, qual era o contexto histórico, social, político que incentivou esse artista ou esse movimento a trabalhar dessa maneira. Então, é isso que é importante. E para isso, eu dou essa aula para vocês, onde eu vou falar sobre isso, mas vocês têm o material em vídeo para reforçar, para ter alguns outros detalhes que eu possa não ter falado, para vocês descobrirem algo que a gente não conversou na aula e poder comentar na aula seguinte. Ou, professora, naquele vídeo do Toulouse-Lautré, olha como ele era, né? Ele estava doente ou ele não era, ele era recheitado, sei lá. Qualquer coisa que sirva para a gente trocar. E não ficar eu somente falando, falando, falando. E vocês possam interagir. E é assim que a nossa aula fica boa. Certo? Então, ficou claro que vocês precisam assistir esses vídeos e que os trabalhos têm que ser embaçados nesse material que eu mando e não em qualquer site da internet. Vocês podem sempre acrescentar, mas não pode faltar o conteúdo que nós trabalhamos em aula, especificamente. Tá bom? E nada de copia e cola nos trabalhos de pesquisa, por favor. Já são grandes. Copia e cola não serve a vocês, não serve a ninguém. Muito bem. Então, hoje, então... Já chegaram as imagens para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Então, contem o que vocês veem, Nuno Anu. Isso aí é móvel? É móvel. Exato. Qual a característica de um móvel? Escolha pendurada. E o que acontece quando ele fica pendurado? Balanço. Muito bem. Ele se mexe. Vamos ver. Ele tem... Essa aqui, por exemplo, que eu vou ampliar. Não é exatamente um móvel, mas observem bem. Vocês conseguem ver uma estrutura preta? E em cima, um trabalho? Conseguem ver? Estão aí? Sim. Oi, professor. Nuno Anu? É o meu. Sim. Sim. Ok. Tem uma estrutura preta e em cima tem um trabalho de arame com peças, certo? Então, esse arame que está em cima da estrutura que é estática, esse arame também se mexe. Não é exatamente um móvel, porque ele não está pendurado do teto ou da parede, mas ela também tem movimento. A gente tinha que fazer um móvel... Vocês lembram de algum outro artista? Oi? A gente teve que fazer um móvel para atividade português. Sério? E agora vai ter que fazer outro. Mas agora a gente conversa especificamente do que vocês podem fazer para não ter que fazer igual, tá bom? Gente, então, vocês lembram de algum outro artista que fez essas esculturas com movimento? Antes dessa época, né? Porque depois, muitos. Inclusive, tem artistas contemporâneos que fazem... Ah, o Miró. Mas serão estáticas. Mas olha, tudo a ver, Tiago. Foi tu, Tiago, que falou? Foi. Não me lembro se era o Miró ou o Galdinho que tinha uns negócios pendurados na extensão. Pendurado tipo um móvel mesmo? É, parecia... Era uns negócios cabidos para baixo. Não é? É que ele fez a igreja lá e daí ele fez isso para ver como é que ia ser. Não é, cara. Você está confundindo o Galdinho com o Miró. É. Moscante. Isso é um maluco. É que a gente viu... Foi duas vezes no museu. Uma para ver o Galdinho e outra para ver o Miró. Por isso que a gente fica associando, né? Mas, Tiago, você tem... Oi? O Galdinho foi quem fez a igreja da... Ai, me puxou o nome da igreja. Sagrada Família. A Sagrada Família. E ele trabalhava completamente inspirado nas formas da natureza. Lembram? Sim. Tudo arredondado. Tudo orgânico. Sua arquitetura se inspirou basicamente em observar como é que eram construídas as estruturas da natureza. Desde um panal de abelhas até uma planta, até um fungo, um cogumelo, sei lá. Ele observava a natureza, como é que a natureza construía as estruturas e, embaçado naquilo, ele construiu seus prédios. Por isso foi completamente inovador. Mas o que o Tiago observou realmente é uma semelhança que existe entre a obra pictórica do Miró e estas esculturas com movimento do Alexandre Calder. Porque realmente eles trabalham com elementos em comum. Quais são esses elementos que têm em comum o Miró e o Calder? Abstracionismo e o Aranjo. Muito bem. E figuras geométricas também, né? E cores puras. Vocês lembram que o Miró trabalhava muito também com as cores primárias, por exemplo? Amarelo, vermelho e azul. Assim como as esculturas que a gente está vendo aqui do Calder. E alguns elementos. E o preto, né? A cor preta que o Miró também usava bastante. Tem bastante abstracionismo, porque não é muito figurativa. Se bem, a gente sabe que o Miró não era um artista puramente abstrato. Lembram que ele representava algumas coisas, como estrelas, luas. Até figuras humanas, bem esquematizadas, né? Deconstruídas. Mas existia essa representação figurativa. O Calder, acho que é um pouquinho mais abstrato. Puramente abstrato. Certo? Mas vou contar um pouquinho da história do Calder para vocês. Ele nasceu nos Estados Unidos e ele já era de família de artistas. Então, não foi tão difícil para ele, digamos, que se dedicar à arte. Ele teve um apoio da sua família. E ele ficou encantado com o trabalho do Mondrian, com o abstracionismo. Lembram do Mondrian? Sim. Que a gente estuda agora há pouco. O que o Mondrian fazia? Ele fazia um monte de... Ele fazia um monte de... Ele fazia um monte de... Um branco, um vermelho e amarelo. Muito bom. Ele começou com um trabalho mais figurativo. Só que, ao longo da sua vida, ele se empenhou nessa pesquisa do abstracionismo. Certo? E fez bastante trabalho abstrato. É um dos abstracionistas que achou. Então, Calder, ele se encantou com o trabalho de Mondrian. E aí decidiu viajar para a Europa. Que não esqueçam que, naquela época, há mais de 100 anos atrás, o centro cultural, digamos, o lugar onde havia bastante movimento de arte, de cultura, exposição, muita curiosidade, muito empenho por mudar todos os velhos padrões da arte, estava muito centrado na Europa. Não é como agora, que é um pouco mais globalizado. Se bem a gente continua muito olhando para a Europa, nessa visão eurocêntrica que nós ainda carregamos, cada lugar tem seu desenvolvimento cultural, né? A América tem seu desenvolvimento, a América Latina, o Oriente, a África. Todos os lugares têm movimentos artísticos e culturais mais desenvolvidos. Só que, naquela época, até nos Estados Unidos, que tinha um pouco mais que em outros lugares, os artistas ficavam muito olhando o que estava acontecendo na Europa. E o que estava acontecendo mais especificamente na França, que era tipo o epicentro, o centro do centro, tá? Porque ali que havia muitos artistas e ali havia muito estímulo, muito desenvolvimento artístico mesmo. Havia todo um mercado, as pessoas compravam e vendiam artes. falavam sobre arte, estudavam arte, visitavam exposições, tá? Então, havia um movimento bem grande. Então, o Calder, que morava nos Estados Unidos, para conhecer o Mondrian e para conversar com outros artistas, viajou para a Europa ali, conseguiu conhecer a Mondrian e começou a aprofundar um trabalho que, na verdade, ele vinha fazendo mais como uma brincadeira. Ele começou fazendo uma espécie de brinquedos, sabe? Não era com a expectativa de, ah, eu vou ser uma artista. Esse é o meu trabalho de arte. Ele gostava de catar elementos, né? Ferro, lâminas de alumínio, arame, papelão. Gostava muito de trabalhar com esse tipo de materiais que ele conseguia reaproveitar. Não é que ele ia comprar uma lâmina de acero. Ele pegava das fábricas, das indústrias, né? Os pedaços que sobravam de coisas, de qualquer coisa. E ele montava, então, brinquedos. Uma espécie de brinquedo que se mexia, né? Que não tinha uma forma definida, mas que os amigos gostavam muito e todo mundo curtia. Só que quando ele foi para a Europa e conheceu todos esses artistas, ele começou realmente a trabalhar para valer nessas esculturas em movimento. E para isso ele utilizou bastante o arame. E ele foi realmente o primeiro artista a colocar movimento nessas esculturas. Querem algo mais estático que uma escultura? Até então, uma escultura, o legal era que você podia olhar ela de todos os ângulos, 360, né? Tem esculturas que conseguem captar o movimento como se fosse uma fotografia, né? Tem esculturas extremamente naturalistas e realistas que conseguem captar um instante, só que é um instante parado, um instante estático, como se fosse uma fotografia em três dimensões. Já o Calder trouxe esse movimento para a obra permanentemente. Então, a obra não é uma só, ela se transforma constantemente. E há todo um jogo de equilíbrio que ele tem que conseguir para essa obra se manter. que, por exemplo, essa obra que a gente está vendo aqui, agora está em perfeito equilíbrio. Mas, com certeza, ele estudou bastante para que, mesmo alguém tocando nela, nela se balançando, ela não caia, não se desmorone. Então, tem todo um jogo ali de equilíbrio, de composição, de harmonia dos peços, das formas, para que dê certo. E ele teve um trabalho, assim, bem grande, bem produtivo. Aí, eu estou passando as imagens para vocês poderem ver mais coisas. Tem algumas que se parecem a figuras humanas também. Ele fez algumas pinturas também, mas o forte dele e a inovação mesmo que ele trouxe é a questão do movimento para a escultura. Olhem que linda essa aqui, que ele está de pé do lado dela. E são estruturas grandes, né? Imaginem isso num jardim, numa casa com uma sala bem grande. É uma coisa bem lúdica, né? Eu acho que, com certeza, as crianças devem gostar bastante. Então, ele pegava essas peças de metal, algumas ele deixava na cor original, mas muitas e muitas ele pintava com cores bem puras e brilhantes, como vocês puderam ver. Olha, essa aqui que nasce do chão. Olhem que estrutura que parece, chega a ser até frágil, né? Realmente, se a gente mexer, ela se mexe também, ela se balance. E já é diferente das esculturas tradicionais que a gente não pode tocar no museu, né? Provavelmente, essas aqui não deixem as pessoas tocarem também por uma questão de preservação, né? Mas a ideia do artista é que essas obras se mexam. Então, alguém tem que mexer de vez em quando para elas mostrar o movimento. Certo? E, realmente, ele foi muito comparado com o Mirô, porque tem bastantes elementos na sua composição que são muito semelhantes, tá? Alguma dúvida, algum comentário a respeito dessa tarefa? Eu queria ter um móvel inspirado no estilo dele. Isso. Mas, então, pode ser um móbile ou pode ser uma escultura que tenha algum tipo de movimento, tá? Eu acho que eu coloquei na tarefa especificamente a palavra móbile, porque eu achei que é das coisas mais simples para serem feitas, né? Vocês podem usar fio, vocês podem usar arame, mas se não tem arame, o fio já serve. Mas, se alguém tem uma ideia para fazer alguma escultura que, sem ser móbile, possa ter movimento, também é legal. E vocês podem fazer algo pequenininho. Se quiserem fazer algo grande, ótimo, mas vocês também podem pensar em dimensões menores. Certo? Vocês podem usar papelão, vocês podem usar qualquer plástico duro para fazer as peças. qual é a ideia? Que preservem esses colores, essas cores, na medida do possível, essas cores brilhantes, o preto, que é bastante presente, as cores primárias, mas também, se vocês acham outros materiais que não têm essas cores, tudo bem, podem usar também. Eu estou falando no ideal, mas vocês vão fazer com os materiais que vocês consigam por aí. Então, papelão, aquelas capas de plástico dura, que mais? Algum pedaço de metal que vocês possam ter em casa, por qualquer, sei lá, de repente alguém escreve em obra e sobrou um pedacinho de ferro, uma lâmina de qualquer coisa, uma latinha de conserva, que com muito cuidado para não se cortar, vocês queiram utilizar. Então, aproveitem para fazer algo que vocês realmente gostem e que tenham vontade de conservar, de realmente fazer algo decorativo, algo bonito que vocês gostem de fazer. Mas o negócio que tu fala, é para ter uma textura, sim? Pode ter ou não. Vocês podem... Eu não entendi o que tu quis dizer com o movimento. Então, que alguma peça dessa escultura tem que se mexer, Tiago. Tipo aquela primeira que eu mostrei. Sabe? Que é uma escultura que a gente parece... Ela não é um móvel, não é um móvel, vem do chão para baixo. A preta... Espera aqui, eu estou procurando. Aquela preta... Eu sei como que eu estou procurando. Que tinha um arame em cima. Essa aqui, ó. Isso. Então, ela não é um móvel. Certo? Porque o móvel, você pendura totalmente. O móvel não se apoia no chão, nem na mesa, nem em nenhum lugar. O móvel se pendura do teto, se pendura de uma parede, do lado, alguma coisa dessa. Certo? Sim. Mas, de repente, vocês pensam, ah, não, olha só, eu tenho essa caixa de papelão pequenininha. Uma ideia que me ocorre agora. Ah, eu vou fazer uns recortes nela. Vou pintar de preto. Só que, puxa, eu preciso que alguma coisa se mexa. Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu tenho um arame. Ah, eu vou enfiar um arame aqui, eu vou colar um outro pedacinho, uma bolinha de papelão ali, e eu consigo mexer nela e vai ter movimento. Entendeu, Tiago? Sim. O importante é que o objeto, ele seja um móvel, ou ele seja algo que pode ser apoiando na mesa, por exemplo, que tenha movimento em algum lugar. Entendi. A grande sacada do Alexandre Calder foi essa. O movimento. Se não vai ser qualquer outra escultura, né? Tem vários artistas, inclusive brasileiros, que agora, mais para frente, a gente vai tratar um pouco dos artistas brasileiros que a gente estudou lá no Fundamental 1, e vocês já devem ter esquecido bastante, a gente vai reforçar, e eu vou mostrar trabalhos de outros artistas que fizeram esculturas não tradicionais, mas que não tinham esse movimento que o Calder colocou nas sobras e que é o que faz do trabalho dele um trabalho diferente dos outros. Então, o objeto de vocês tem que ter movimento. O móvel é a coisa mais simples, eu acho. Vocês podem usar um cabide, vocês podem usar uma base de papelão, vocês podem usar um galhinho de uma árvore ou vários galhinhos formando uma estrutura e pendurando coisas. Mas, assim, lembrem da estética do Calder, figuras simples, geométricas, cores primárias e movimento. Quem tiver lá arame é o ideal, porque o material preferido do Calder para fazer essas estruturas, essas esculturas móviles era o arame. Porque o arame, ele tem uma... Ele não se dobra, o fio, ele vai sempre cair, sempre vai tender e ir para baixo. Já o arame é capaz de fazer uma linha horizontal, por exemplo. Aqui nessa escultura, sai um arame horizontal, outro que vai para cima com um fio, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Mas eu sei que arame é uma coisa mais rara de vocês terem em casa. Eu tenho aqui porque trabalhei muito com artesanato, então tem o arame de alpaca, tem aquele arame de cobre que está dentro dos fios elétricos, se alguém tiver algum fio velho e quer tirar o arame de dentro, tem o arame galvanizado, que é um arame bem grosso e duro, que às vezes a gente tem em casa. Mas se não tiverem, ninguém vai sair para comprar nada, tá? Vocês vão usar algum fio, algum material que vocês tenham em casa. Certo? Certo. Dúvidas, perguntas, comentários? Andressa, tudo certo? Luísa? Eu estou sentindo a falta da voz de vocês. Oi, Luana? Quem que é Andressa? A Andressa não. É Andressa do oitavo. Eu a deixei no... No nono ano. Às vezes a prof faz umas confusões, né? Coitada da Andressa. Luísa, quem mais que não está aparecendo muito aqui, que não ouve muito a voz? Henrique! Henrique, faz tempo que não ouço o Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo tranquilo? A tarefa? Sem dúvidas? Sim. Muitas saudades, Luísa. Estou com muita saudade de estar na sala com vocês e de poder trabalhar juntos. Então, gente, independente do conselho, preconselho e tudo mais, só quero reforçar para vocês que estou sempre aberta a receber sugestões, críticas construtivas, algum assunto que vocês queiram trabalhar na aula, qualquer sugestão que faça com que nossa aula fique cada dia melhor para que vocês realmente desfrutem desse momento com a arte e que não seja somente uma obrigação. Tá bom? Uhum. Muito bem. Então, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não. Muito bem. Podemos encerrar por hoje, então? O que vocês acham? Então, eu desejo uma ótima semana de estudo e de vida também. Tá bom? Tá bom. Um beijo para vocês. Se cuidem. Até a próxima. Tchau. Tchau. Beijo para vocês, amores. Até mais. Tchau, Próxima. Tchau. Tchau. Tchau, Próxima.